Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Bruna Rafaela e hoje eu vou mostrar para vocês mais um teste da caneta de vidro. Essa caneta de vidro eu comprei no Wish e foi bem baratinha. Aqui eu acredito que seja mais caro, como eu já mencionei em outros vídeos, mas sempre que eu quero um material diferente, vale a pena a espera, eu compro na China e aguardo. Todas as vezes chegaram, foram raras as vezes que deu algum problema, então vale super a pena porque você economiza. Vou pegar um lápis HB normal, HB não, 2B, deixa eu ver aqui, não tá focando, pronto, 2B, essa marca que eu nunca vi, que eu comprei também na China, vários lápis desse 2B, são maravilhosos. Vamos lá, eu vou fazer um desenho natalinho, para entrar no clima do Natal, então vamos lá. Vou fazer um esboço aqui, esse barulhinho ali, são meus gatos. Eu gosto muito dessa época do Natal, porque me lembra muito minha infância, de minha avó, enfeitava a casa toda, parecia aquelas casas de fora, que todo mundo enfeita, luzes até, onde não tem espaço. Vou fazer um desenho aleatório, isso para a gente testar a caneta. Geralmente meus desenhos tem uma mais, como se fosse mais macabra, vamos dizer assim. Eu gosto de fazer ilustrações diferentes. Tô inventando esse nariz agora. Minha gente, todos esses barulhos, se conseguiriam ouvir no vídeo, é porque perto da minha casa tem um rio e ao redor do rio as pessoas criam muitos animais, muitos... aí fica todo mundo, na hora que eu resolvo fazer vídeo, todos os barulhos também resolvem acontecer. Tô achando esse nariz muito feio. Aí vamos lá. Aí vamos lá. Essa caneta de vidro eu ainda acho estranha. Ela é boa, mas eu ainda não estou muito acostumada a usar. Sobre o desenho, eu não costumo fazer medidas antes. Fazer o desenho assim, da minha cabeça mesmo não vai sair no desenho. Às vezes erro na proporção. Às vezes erro e às vezes não. Então, é questão de sorte. Eu não gosto muito de regras para desenhar. Regras e técnicas eu prefiro usar no desenho realista quando eu tô fazendo. mais ilustrações assim onde eu gosto de desenhar mais de forma livre e eu prefiro assim. Vamos lá. Nanquim, calma, não é delineador, só usei o vidro do delineador para colocar o nanquim dentro. Eu digo o nanquim, tem gente que diz a nanquim. Então, fica a seu critério. Aqui é a caneta de vidro. Muito linda, por sinal. Aqui. E vamos lá. Cuidado que tem para colocar ela aqui. Abrindo o nanquim. Já sei que vai dar merda. Desculpa o palavreado. Vou colocar essa tinta aqui, mas vamos lá. Vou molhar bem pouco. Quando você molha essas frestas que tem na caneta de vidro, a tinta entra e fica como se fosse um armazenamento. na pena normal, deixa eu pegar aqui. Na pena normal, você... Minha gente, não tá focando no automático. O que é isso? Peraí. Bom... Essa parte aqui é o armazenamento. Essa aqui, ó. A tinta fica acumulada aqui e você depois é que recarrega. E nessa, não. É nas frestasinhas de... Então, vamos lá. Não vou falar muito aqui não, gente, porque senão eu perco a concentração. Esse desenho eu quero um pouco mais com um aspecto como se não tivesse bem acabado. Quero fazer um estilo mais assim. Ah, gente, vocês estão em alguns comentários falando que eu falo baixo. Quero saber mesmo, falo baixo ou não, pra melhorar nos próximos vídeos. Com essa caneta dá pra fazer tudo. Gente, eu digo caneta, mas eu não sei na realidade se é caneta, se é pena de vidro. Ai, minha vizinha. Minha vizinha cantando. Vou baixinho pra lá. Com essa caneta. Meu deus e senhora. Eita. Não tem nada não, gente. Ao vivo e a cores. Vamos lá, aqui. Passando traços aleatórias. aleatórios. Gente, a dica é você passar assim rápido que é para sair fininho os traços. Meu deus, bonequinha foca, dá um pouco mais de zoom no esboço você não precisa quando estiver finalizando o esboço é mais para você se basear aqui gente, adiantando para vocês, se vocês gostarem dos meus vídeos, vocês interajam, comentem, eu adoro ler e responder os comentários de vocês, se tiverem alguma dúvida é só falar também porque eu vou me baseando para trazer conteúdo para vocês quero muito que esse canal cresça porque eu quero compartilhar conhecimento. Estou preparando também uma apostila, vou disponibilizar para venda a apostila de desenho para principiantes quando estiver tudo certo eu divulgo o link para vocês a apostila de desenho para principiantes maneira fácil de desenhar gente não é aquelas técnicas muito difíceis de fazer não quem está começando agora o desenho vai mandar muito bem usando as técnicas que eu ensino no livro e eu estou desenvolvendo como eu falei quando estiver pronto eu disponibilizo eu resolvi fazer em forma de apostila além desse conteúdo que eu disponibilizo aqui porque a apostila ficou uma coisa mais mais concreta assim podemos dizer você pode ler no Kindle você pode ler no celular você pode aprender às vezes você está está num lugar que você não pode ouvir vídeos aí você quer dar uma lida aqui ó gente luz e sombra tá vendo que já dá outro efeito eu nunca aprendi direito o rachura não faço assim de forma da doida mesmo vamos dizer assim claro que deve ter alguma técnica específica mas eu faço assim questão de olhômetro certo traçar troços finos um ao lado do outro aqui você vai escurecendo os cantos vejam que eu botei um pouco mais de tinta pra ir dando uma profundidade né ai gente as vezes eu falo um pouco baixo porque justamente é isso pra porque eu me concentro ai acabou falando baixo baixo vou fazer aqui também vou fazer aqui também o evento tem desenhos que eu crio através de referência outros eu já faço na minha cabeça ui essa mulher tá muito deixa eu aumentar a franja dela aqui você vai fazendo como eu desenho meio do terror ai eu vou colocando os cabelos assim de forma menina essa mulher tá meio cansada mas a intenção é essa ser um desenho mais terrorzinho não sei se eu boto um óculos nela ou não ai vamos lá se ficar feio se ficar feio ficou vamos lá botar um óculos quadrado não não botar álcool não gente vai ficar feio mas mas vamos lá vou fazer aqui ó eu pensei nisso agora vou fazer como se fosse uma lâmpada aqui fazer diretamente torcer pra não errar eu sou vocês podem me perguntar nossa ela tá fazendo proporção proporção não ela tá fazendo desenho assim sem medir nada é porque eu já tenho costume tá vendo uma coisa mais certinha porque como eu disse nunca fui de ter regras no desenho ai isso fez com que eu me interessasse em prestar atenção aos detalhes e eu consigo fazer as coisas sem as medidas na minha aula na faculdade quando eu fazia faculdade que finalmente me formei é aula de desenho e observação eu sempre me dava bem porque porque eu já tinha essa noção fechei a disciplina com 10 em tudo vou mostrar pra vocês um efeitozinho que eu faço com com a caneta aqui dentro coloco lâmpada ou vela acho que eu vou colocar a vela aqui vou fazer uma vela aqui e aqui veja o efeitozinho em forma de círculo você primeiro traça assim e vai fazendo assim quanto mais separada é como se tivesse mais luz traços mais juntos a luz é mais concentrada ou mais desperta e agora? compliquei ver pra entender melhor aqui tá a chama da vela aí você vai fazendo traços mais abertos aqui e traços mais fechados aqui se você quiser fazer uma parte muito escura olha aqui eu vou com eu quero que o vídeo não seja muito comprido eu tô fazendo assim mas aqui já ficou meio feio aqui fica dentro de vidro ela acaba do armazenamentozinho mais rápido você tem que recarregar mais mas ainda assim é uma opção boa pronto aqui eu já fiz a luz e agora eu acho que eu vou pintar de aquarela não sei deixa eu deixar aqui a nanquim ou nanquim a nanquim pegar uma uma brush que estiver meu Deus está sujo que estiver com água deve ter que ser essa mesmo espero que não manche deixa eu pegar a aquarela aqui decidi agora ao vivo e a cores aquarela que eu uso aquarela pastilha da faber eu não sou muito chegada em aquarela não tenho só por ter mesmo uso né de vez em quando mas vamos lá vou logo pra luz que eu quero mostrar pra vocês o efeito ai tomara que dê certo o water brush vai ficar estranho o que vocês acham precisa ser muito juntinho não gente vai deixando vai pintando e vai deixando a água essa aquarela é bem pigmentada a gente acha meu Deus eu quero uma aquarela bem cara eu sempre falo no meu livro e nas minhas coisas segredo não é o material aqui ó você não faz totalmente junto não segredo de tudo vou pegar um pouquinho de vermelho aqui segredo das coisas é quem tá entre o lápis e a folha tô brincando segredo é você você aprender você prestar atenção você observar muito vamos lá a roupa ai não gostei não gostei não dessa 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 coisa pintada calma gente que eu vou fazer eu uma camada de vermelho aqui você vê o gatinho querendo entrar no quarto só que eles são muito pequenos se eu deixar eles entrarem aqui eu não consigo gravar o vídeo aqui eu vou botar uns pontinhos de luz dois ele borrei uma vez Como a luz tá vindo daqui, aí, óbvio que a concentração maior de tinta, de luz, no caso, é desse lado, é, gente, depois que eu pintei, me agradei muito não, mas tá aí, fica aí a demonstrita, esqueci de pintar o talo do negócio. Pronto, fica aí, vou botar a minha assinatura com a minha canetinha de gato, aí, gente, eu acho essas coisinhas todas lá na Wish, tá, tá, é que fazia tempo que eu não tinha usado, vamos lá. Pronto, já funcionou, pronto, minha assinatura. Gente, eu tive que mudar o meu Instagram, porque minha conta foi invadida, agora ele está em Flores em Marte, Flores em Marte, vou deixar o link na descrição. Por favor, me sigam e acompanhem a minha arte. É isso, se gostarem, curtem, se não gostarem, não descurtam, tá, não dê dislike. Se não gostar, não faça nada. Se inscreva no canal e é isso, espero que vocês tenham gostado dessa Mamãe Noel e é isso, gente, de novo. Tchau, tchau, até a próxima.